Toyota Hilux 2009 com 152 mil quilômetros rodados Remoção do tanque para limpeza, revisão protocolo águia Olha a sujeira lá dentro, olha como é que estava Olha lá a sujeira Olha aqui no pescador Olha isso aqui gente Eu não sei se está com essa sujeira nesses 150 mil quilômetros Eu não sei se foi produzido nessa quilometragem Mas olha aqui Olha isso Está vendo? Olha Olha aqui Olha dentro do copo Vamos fazer o seguinte Vamos conferir a revisão Inscrito nosso de Minas Gerais Já chegou 2.200 quilômetros para trazer a caminete aqui Para fazer a revisão do protocolo águia Vamos conferir a limpeza do tanque E mais os outros serviços que vão ser feitos Vem comigo após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Aguia Automecânica 4x4 De Sinopis do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Sabe por que eu estou tão impossível assim? Porque a caminete de inscrito Hi Lux, Hi Lux Divas Onde maço? Caminete de inscrito Olha aí guerreiros E de Governador Valadares São João del Rey, Minas Gerais Viajou quantos quilômetros que deu? 2.500 Guerreiros 2.200 quilômetros Para fazer uma revisão Dentro do protocolo águia E vocês ficam aí falando Que tá mil quilômetros Tá longe? Poxa vida Olha aí Daqui a pouco nós vamos conhecer ali o Jean Vocês vão trocar ideia com ele Mas como que vocês gostam de ver caminhonete Vamos partir para o braço Olha aí guerreiros Toyota Hilux Surfista prateada Linda Linda E não, por coincidência Por coincidência Não, escuta Olha aqui Como é que são as coisas Eu tava vindo por essa rua aqui E o Jean São do hotel ali O hotel que eu falo pra vocês ficarem Que o Silveira ficou Gostou do hotel também? Padrão Padrãozinho Padrão próximo da oficina Honesto É, tem preço bom, né? Bom Guerreiros É daqui daqui lá Dá 100 metros Ali eu Tô olhando a árvore ali dele Quando eu virei na rua do hotel Ali pra vir pra oficina aqui Eu cheguei e falei Olha que caminhonete inteira Daí um pouco ela vupa dentro da oficina Eu falei Opa Chamei quando vieram o Jean Olha o músico fazendo barulho Olha o músico fazendo barulho Olha ele lá embaixo Olha lá ele fazendo barulho Olha lá 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 Ô Messias Você queria aparecer no vídeo do homem aqui, Messias? Então, guerreiros Vídeos de inscritos Se o muso não aparecer, né? E tá aqui Deixa eu ligar o flash A esto Ele mesmo Mr. Hilux Categoria pura Filho de Dona Santinha Garrado na orelha Guerreiros Olha isso aqui, guerreiros Olha que caminhonete Incrivelmente conservada Absurdamente conservada Olha, Jean Gravação recebida Mas eu não vou interromper a gravação, não Jean acabou de ver aqui, ó Jean, manda um abraço pra galera aí Isso vai aparecer no vídeo Olá, galera Estamos aqui com o Netão Viajamos 2.200 quilômetros Padrão Águia É um protocolo que não se encontra em qualquer lugar Então vale a pena Caminhonete é um carro que é pra ser conservado durante bastante tempo Nós trouxemos aqui E o padrão é melhor que concessionária, Toyota Aqui o trabalho desde o início É o café da manhã O atendimento A qualidade das peças A mão de obra A receptividade aqui do pessoal Tudo nota 10 Valeu, Jean Rapaz Parece um apresentador, né De um programa desses Vai falando, né Então, Guerreiros Ele mesmo Mr. Hilux O que eu tava falando, Mr. Hilux? Da conservação Da conservação, né Então, Guerreiros Olha que caminhonete taça Aquele controle de qualidade Que eu já ensinei pra vocês várias e várias vezes Estão todos aqui, ó Os controles de qualidade Os parafusos que foram conferidos Tudo aqui, ó Até eu tava mostrando aqui que chegou uma ligação Mas não atendi, não Vou terminar aqui a gravação do Jean Porque, pessoal, dá uma olhada A caminhonete, o milionário já tá aqui Já tá instalando a corredentada nova O tanque já tá tirado Vou mostrar pra vocês lá A sujeira do tanque E eu não tinha começado o vídeo ainda Por quê? Por causa Da correria santa aqui A exterminadora veio aqui agora Tirou a capota ali Pra fazer um servicinho dela Valente, olha a foto da exterminadora aí Que eu tirei sem a capota Olha aí como é que ficou a exterminadora Então é isso aí, ó Rapaz, olha isso aqui, gente Jean, cara Que caminhonete é essa, cara? Todas as revisões anteriores eram Olha isso, gente Olha isso aqui Impressionante Impressionante, guerreiros Netão Aquilometragem, Netão, por favor Não esquece Tá bom Não chora, meu filho 152.362 2009 Automática Beleza? Guerreiros, eu quero apresentar pra vocês também Um funcionário novo que eu contratei, ó Aquele aqui, ó Só que eu já tô brabo com ele Porque ele tá muito no zap Fala aí, pai Guerreiros, esse aqui é meu pai Fala aí, pai Mas já, no primeiro dia? Já quer que o peço aumenta? Ó De tarde você pede aumento? É Tudo bom Uniforme da oficina Boné da barda Ou seja Funcionário águia aí, ó Tá aí, agarrado aí, ó Cadê, pai? Você abriu uma ficha aí De algum cliente já? Não, já abriu, mas já abriu Já abriu? Não chegou ninguém Ah lá, já tá com a pranchetinha ali Pra... O telefone da oficina tá aí? Tá aí, ó Vamos trabalhar, hein? Vamos trabalhar Eu tô aqui na porta Entrou aqui na porta Eu já vou Atacar Bom demais Ó, Guerreiros A capó da exterminadora aqui, ó Tirou ela fora Pra... Foi fazer um serviço Lavar, enfim Depois nós colocamos nela aqui Ah, Guerreiros Outra coisa aqui Eu já mostrei no vídeo Não tenho certeza Estamos preparando o piso Pra receber a pintura nova Que se é feita agora Na virada do ano Olha só Essa resina Que eu descobri Pra colocar aqui Lembra o buracão que tinha aqui? Guerreiros Vira um vidro Vira um vidro Tá vendo? Passou em tudo Aqui, lá Deixa eu ver se tem um lugar aqui, ó Aqui, ó Olha como é que fica Tá vendo? Vira um vidro Você passa a mão assim, ó Olha Olha só Protocolar aqui no piso Beleza? Então A caminete tá aqui Eu ia falar do tanque, né? Deixa eu mostrar o tanque pra vocês Como vocês viram na introdução do vídeo aí Eu abri com a sujeira do tanque, né? Tanque daqui Já expliquei em outros vídeos, né? Mas sempre pra gente reforçar Tem que ser feita essa pré-lavagem externa Para que nenhum material que esteja fora Entre dentro do tanque Certo? Nós estamos tirando pra limpar Não vamos sujar mais Depois você é feita a lavagem interna Chique show Esse aqui eu não tenho certeza Se é o diesel dela Não, não é o diesel dela E tá aqui O A bomba de combustível, Guerreiros A boia Olha lá dentro A sujeirinha Que beleza, né Guerreiros? Olha lá E olha aqui No pescador Olha o pescador aí Eu não já falei Quantas vezes eu já disse nesse canal aqui Façam limpeza periódica do tanque Uma mediona boa, Guerreiros 80 mil quilômetros Essa caminete aqui do Jean Tá com 150 mil Não sei se foi feita Nesse intervalo Mas o ideal é que isso não aconteça Não chegar nesse ponto aqui O diesel é assim Ele produz bactéria E faz esse tipo de situação aí Ok? Ele é equazando esse tipo de situação aí E aqui tá a dupla Fresh Neg e Milionário Amortecedores também Estão sendo colocados novos Olha o caiabão aí Certo? Mola foi lavada Deixa o Fresh Neg trabalhar Que ele até bateu o negócio no chão aqui Machão, hein, Fresh Neg Como é que é? Já tem janeiro? É, serviço pra janeiro Eita, Guerreiros Pra janeiro já tá o negócio Olha aí, Guerreiros Então, amortecedor Dois caiabão Vamos trocar o óleo do câmbio Vai fazer a geralzona Certo? Vai fazer a geralzona Aí Nesta caminhonete Essa Hilux Incrivelmente conservada Foi comprado em Como é que é o nome da cidade que ele falou? Juiz de Fora Juiz de Fora Juiz de Fora, Guerreiros Minas Gerais Olha só Não, interessante Quanto tempo você tá com ela, Jean? Ela foi comprada em abril de 2020 Com 126 mil quilômetros Guerreiros Único dono Todas as concessionárias Todas as avições em concessionária Carimbada no manual Era um carro que não era utilizado pra trabalho Era só deslocamento mesmo de asfalto Então, é um estado de conservação Assim, muito raro Muito difícil de se encontrar O couro desse carro A tapeçaria É muito difícil de se ver Nesse estado de conservação Não, e o preço você pagou nela? Você pode contar pra ele? Sim Paguei 80 mil reais A tabela era 76 na época Hoje, em dezembro de 2021 Ela tá 110 mil A valorização que esses caras tiveram No último ano Foi muito grande E com certeza Ela vale 10% acima da tabela Um carro desse aqui hoje Pra comprar 120, 125 mil Tem um ágio bem grande Acima desse modelo Guerreiros É Lembra que eu já expliquei pra vocês Você que é carro conservado Esquece a tabela FIP E esquece Isso não existe Isso não existe Aqui ele comprou Pagou 80 mil Se você tem uma caminhada De 10 por 80 mil Hoje você compra com as duas mãos Você corre doidinho Pra comprar, não compra? Na época ele pagou acima da tabela Você teria coragem? Ou você iria falar assim Ah não, eu vou comprar Mais barata Já expliquei em várias vezes É melhor você pagar Um pouco a mais Num carro estruturado Como esse aqui Do que você pagar Um pouco menos Num carro todo sambado Entendeu? Então Chique show Nota 10 da caminhonete Vamos levantar Olhar embaixo Vamos dar aquela geral embaixo E vocês tem que ver Olha só De abril pra dezembro Um ano Quase dois anos A caminhonete de 80 Passou pra 110 Aumentou 10% Dá 8 16 32 Aumentou mais ou menos 30% Em um ano e meio Luxem investimento Tá? Luxem investimento Né Dimas Boliviano? Olha só Guerreiros Impressionante Cara Essa caminhonete Mas chega Enche os olhos Olha aí Até etiquetinha LSD Tá aqui no diferencial Ainda Ó o O tanque Sendo instalado Ele mesmo Mister Hilux Usando o nosso Estrupício Pra colocar o tanque No lugar Chique show Hein guerreiros Chique show Foi feito o protocolo Lá aqui em cima Ali Limpeza Vocês viram É muito top Hein guerreiros Que caminhonete Guerreiros Aí ó Eu já falei pra vocês Né Interior de Minas Gerais Também tem caminhonete Boa Beleza Impressionante Hein Guerreiros Essa dupla aqui Eu vou ter que mudar O nome dela Essa dupla vai ser De Fleche e Mercúrio Como é que é o nome Daquele gurizinho Da família Incrível É relâmpago Olha aí O apresentador O apresenta Como é que é o nome Daquele gurizinho Da família Dos incríveis Nome do bifinho Do menino Que corre Fala aí nos comentários Como é que é o nome De Fleche e Negra Já cumprimentou O Jean Vai lá Fala com o Jean Boa tarde Seja bem vindo Na nossa oficina Boa tarde Tudo Qual é Qual é o nome Daquele bebezinho Rápido Do menino Não sei Você falou boa tarde Para ele Seja bem vindo Na nossa oficina Boa tarde Bem vindo Na nossa oficina Boa tarde Obrigado Eu sou apresentador Mig do BDA 4x4 Eu sou apresentador Mig do BDA 4x4 Isso aí Tá aqui o Fleche e Negra Por que eu estou De Fleche Já está limpo O câmbio automático Eu fui almoçar Voltei Já está pronto Olha aí Olha o melzinho Já está aí Que está entrando Na caminhonete Troca total de fluidos Certo E olha lá Apresentador aqui Dando aquele Confere Fleche Negra Abastecendo E vale sempre repetir Olha o nível Aí guerreiros Tá vendo Olha lá Olha Olha bem aí Não sei se consegue ver Na iluminação Aqui Olha o nível Se deixa sair O fio de azeite Deixou sair O fio de azeite Tá no nível No style Tá aqui o milionário Ele mesmo Aqui no extraseiro GL5 Aqui no dianteiro Na caixa de transferência GL4 E vocês já sabem Olha ali É uma bomba diferente Tá O óleo GL4 É uma bomba diferente Não se esqueçam O tanque já tá limpo No lugar Montado Esses rapazes Tão Uma flecheza Confere lá O suspiro Se tá limpo Guerreiros Nas revisões O Daniel Manton Perguntou se não entope Vai lá Confere ali Olha lá Liberado Beleza E aí Aqui Aqui Por que eu chamando De fleche Guerreiros Vocês viram de manhã Ele estava em cima Certo Olha o câmbio Olha o câmbio Guerreiros Já tá o cárter limpo Higienizado Pintado Colado Filtro trocado Tudo pronto Eu acho que é Relâmpago Não é Amorcedores Também já estão instalados Já estão instalados Guerreiros Estão de nota 10 Nota 10 A dupla Matusalém Não é mais dupla Matusalém Não Muito velho É dupla de fleche De fleche De fleche E Mercúrio Dos X-Men Ou Zezinho Não é Zezinho Não né De dólares Guerreiros A gente não fez o antes E depois Aqui na tubagem Que a caminhonete do Jean Tá fazendo até a descarbonização Guerreiros O protocolo Água completo Olha aí Olha aqui dentro Mas vocês sabem Vocês já fazem ideia De quanto que tava Como é que estava Isso aqui antes Né Com essa quilometrada De 150 mil Olha aqui Guerreiros Nossa Que é isso E olha Guerreiros O que eu falei pra vocês Da caminhonete Olha aí Todas aquelas Pinturinhas Do controle de qualidade Teve um que pintou De amarelo Na conferência Outro pintou De lilás Um pintou De azul aqui Controle de qualidade Guerreiros Olha que coisa Chique show TBI limpa Tudo limpo aqui Guerreiros Olha só Intercooler Olha aquela tuba Do intercooler Olha que beleza Gente Caminhonete muito bem Cuidada Guerreiros Olha só Olha Rapaz Será que eu vou ter que fazer Um vídeo Sabadão Eu acho que eu vou ter que fazer Mais um vídeo Sabadão Falei que não ia ter mais Esse ano aqui Mas o Jean Veio Eu não vou deixar A caminhonete dele Para o ano que vem Né Aquele que assistiu O vídeo dele Eu vou pensar Se eu vou guardar Esse vídeo Para o ano que vem Ou se a gente Se eu vou editar Esse vídeo E colocar sábado No próximo sábado Para No próximo sábado No canal Beleza Guerreiro Então está aqui Aperta a descarbonização Foi tudo desmontado Aqui Olha aí Descarbonização Vocês conhecem Né Desmonta aqui O coletor de admissão Aqui o sistema Trocou a corredentada Trocou Lavou o radiador Lavei a limpeza de tanque Vocês viram O tanque Como que estava sujo Caminhonete bem cuidada Como essa Mas olha o diesel Não quer saber Gente Ele produz as bactérias E produz a sujeira dele Vocês viram aí Chique show né Certamente que sim Então é isso guerreiros Olha aí Rapaz Essa revisão era para fazer Com três dias Mas agora aqui A dupla Fleche e Flecha O nome do gurizinho é Flecha Já estão na diálise do câmbio Olha aí Olha a primeira gorfada Eu dei uma gorfada Olha guerreiros Caminhonete de 150 mil quilômetros Olha como é que sai a primeira gorfada Olha aí Olha aí Olha aí Olha lá Tá vendo Preto Vamos fazer a Vamos fazer a diálise agora Vocês vão ver A última Como é que sai Olha quem chegou Suado Apresenta aí Apresenta aí Apresentador Olha lá Olha Tá muito sujo O que você acha desse óleo aí Tá sujo Como é que faz agora para limpar ele Andrezão Vamos lá guerreiros Deixa eu entender um cliente que chegou ali E nós já continuamos Flecha neg Vamos lá Segunda gorfada É a segunda etapa aqui milionário Olha lá guerreiros Segunda etapa do óleo Olha aí E lembre-se aquilo que eu já falei para vocês No detalhe Já está O 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 A gente vai Depois que começa a diálise Só pode parar Quando sair limpinho ali Quando sair limpinho Está Filé Está Chique show E quando não sai limpo Nada feito Beleza guerreiros E assim será feito várias e várias vezes Até que Até que saia limpo Estamos usando o óleo original Beleza guerreiros Olha o ATF TAP T4 Olha aí Transmissão Fluido Estale Coisa Toyota Excel E nada Existe Of America Então é isso aí Beleza guerreiros Ainda não Faz 4 meses que eu pedi ela E falaram para mim que é 5 meses Mas eu vi no site esses dias 10 meses É a Hilux Nova que você está falando? Aham Olha o Andrezão aqui Clientão nosso aqui Hilux Nova 5 Quantos meses você vai entregar? Não É a Ram Ah a Ram A Ram não quero nem saber de Ram então Eu sempre gostei de Ram Então tudo bem A Ram também? A Ram também vai entregar 10 meses? 10 meses para entregar a Ram Mas você está na nave espacial Você é dele Você é o Navona aí Eu não sou bom com essas coisas não Fica tranquilo Você é normal Beleza guerreiros Então é isso aí Vai trocar de caminhonete Vai comprar uma Ram 10 meses para entregar? 10 meses para entregar a Ram Olha o comprador aqui 10 meses para entregar uma Dodge Ram Então deixa de jeito Todas essas caminhonetes Achei que era Hilux Nova Mas tudo bem Vamos lá então Daqui a pouco a gente vê O resultado da diálise Guerreiros Mais uma vez Estamos aqui Vocês viram Atendendo o Andrezão Ali da caminhonete Que estava comprando a Ram Aí o milionário Não sei que ele Ele ativou o modo Relâmpago aqui Já terminou a diálise Mas olha aí Que é isso hein Olha só 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 Valeu milionário Muito obrigado Olha aí guerreiros Prende a abraçadeira agora Para não esquecer Deus me livre Prende ela aí agora Prende ela aí Prende ela Porque isso Não pode deixar para depois De jeito nenhum Guerreiros Estão vendo aí Eles terminaram ali A diálise Enquanto atendido o cliente Vocês viram o óleo Que saiu aí Vermelhinho Olha o óleo Todo o que saiu De dentro do câmbio Toda a diálise Olha aí Tudo que foi feito Aí faz aquele enxague Continua tirando Até que você alimpe Beleza Foi feito aí Com óleo original E agora Estamos na reta final Já hein Amanhã Faz a baba de águia E chique show hein Guerreiros E prosseguimos Com a revisão Brutal Da caminete Do nosso inscrito De Minas Gerais Olha o milionário aí Já está fazendo A troca do óleo Da direção Isso é o Mr. Hilux Ele já está revisando Só de olhar A caminete Olha lá Guerreiros Olha que linda Essa imagem aqui Olha que style Depois da descarbonização Vocês estão vendo Vocês conseguem perceber Que todos os parafusos Estão nos seus devidos lugares Você vê que tem uma harmonia Tem uma harmonia Tem uma estrutura harmoniosa aqui Não está nada O que era lá Está aqui O que está aqui Está lá Não está tudo No seu devido lugar Vocês estão percebendo Então Como vocês perceberam Está começando a troca Da óleo Da direção Guerreiros Nem vi milionário Você tirou ali Está no copinho Aquele copinho ali Mas é esse aqui Está em cima Olha aqui Esse aqui também Olha aí Guerreiro A cor do óleo Da direção Capa do Moldura superior Do motor Lavada Peitos de aço Pronto aqui Pintados Para voltar Para a caminhonete Protocolo Águia Guerreiros Então está fazendo aqui A troca do óleo Da direção Que vocês já viram Alguns vídeos Eu ensinando Então está aqui Aí guerreiros O que eu decidi Nessa caminhonete aqui Não vai dar Para colocar vídeo Sabadão Essa semana Nós estamos na semana Do dia Essa semana aqui É a semana Do dia 15 de dezembro Certo Não dá para colocar No sábado Que é dia 18 Não vou conseguir Eu estou Meu pai está em casa Não tem como parar Parar 4, 5 horas De um dia Para editar um vídeo Não vai ter jeito Certo Então esse vídeo aqui Vai ser o primeiro vídeo De sabadão De 2022 Beleza O primeiro vídeo De sabadão De 2022 Vai ser esse vídeo aqui Do nosso inscrito Jean De Minas Gerais Que veio nos prestigiar Aqui com a caminhonete dele Guerreiros Então guerreiros Vocês estão vendo aí Como eu falo para vocês Aproveita Da sua cidade Imperial Juiz de Fora Aproveita da sua cidade Vem conhecer o Mato Grosso Tem nobres aqui Tem a Chapada dos Guimarães Tem o Pantanal Mato Grossense Vem conhecer A cozinha Cuiabana É muito Reconhecida Como saborosa Guerreiros Tem altos pratos Gastronômicos Você vem conhecer o Mato Grosso E fazer uma brutal Na sua Hilux Na sua Triton Na sua S10 Beleza Na sua caminhonete 4x4 É isso aí Olha lá O milionário foi lavar O reservatório Guerreiros Vocês estão vendo Protocolo Águia Tirou o reservatório E foi lá lavar E antes de voltar para o carro Vocês sabem Aquela é uma lavagem Pré-lavagem com água Depois tem uma segunda lavagem Com o próprio óleo hidráulico Lava-se com óleo hidráulico novo O óleo tem aquele Aquele componente Que ele expele Umidade Então remove-se toda a água De dentro E coloca óleo novo Chique show É isso aí Olha o milionário Fazendo a lavagem Do reservatório Com óleo hidráulico Olha aí Guerreiros Vocês estão vendo Foi lá e lavou No lavador Agora Lava com óleo hidráulico Olha lá Certo Faz isso umas duas vezes Esse enxague aí Faz umas duas vezes Vira para lá Vira para cá Você está entendendo Olha lá Esse óleo do chão É mesmo do câmbio automático Ela Joga dentro ali ó Olha lá Óleo puro Saindo do reservatório Se fizer frisinho Não ficar com frisamento Tem água Tem nada E aí ó Tá vendo agora aí Que não tem Agora não põe mais água Guerreiros Agora só Tá pronto Para voltar para o carro Entendeu Deus me livre agora Não faz mais nada De sujeira Bota o dedo embaixo ali Leva para o carro Chique show Vamos contemplar O protocolo águia Uma forma superior De manutenção automotiva Olha lá O milionário Dando aquele talento Final ali ó Limpando qualquer vestígio De óleo ali Guerreiros Aqui na traseira Foram feita A troca do óleo Diferencial Do freio Sistema de freio Trocou a sapata né Gêner Só a limpeza Tá Só a limpeza Na sapata Calço de molejo Colocou Limpeza do tanque Vocês viram Como estava Desde a abertura do vídeo Vocês viram Como que o tanque estava No caminete Bem cuidado hein Guerreiros Graxa azul A graxa tem que ser azul E das costas do Dimas Vai um bambu Então o lombo do Dimas Vai bambu Ele mesmo falou Que ia dar bambuzada Nos riluqueiros né Então Guerreiros Óleo do câmbio Trocado Vocês viram o milionário Fazendo o acabamento ali Guerreiros Olha o peito de aço Olha aí o peito de aço Lavado Pintado Protocolo Águia né Amortecedores Óleo da direção Pode baixar milionário Vamos baixar agora Guerreiros Vamos ver o óleo da direção Vocês vão ver Como que está Limpinho agora Esse aqui é o tipo de serviço Aqueles que eu falo pra vocês Que a gente vai ver Um antes e um depois E vai Vai falar Vai sentir a caminhonete Em outro patamar Tá Essa frase tá Tá na moda né Então Vai ser em outro patamar É isso aí Guerreiros do BDA Chique show Não é isso Troca total de fluidos A destino do radiador Foi colocado Toyota Óleo do câmbio Original também E o resto E todo o restante Dos lubrificantes Da caminhonete Foram Foi abastecido Com Repsol Olha aí Olha o óleo da direção Vocês conseguem perceber Pelo Pelo vídeo Que ele tá Vermelhinho Vocês lembram Quando tava antes Olha aí Vermelhinho Tudo pronto aqui Vai colocar a moldura agora Ou já não no final Isso Olha aí guerreiros Olha o óleo da direção Mas você sabe Que tem gente Que fala que esses fluidos Esses óleos Esses lubrificantes Duram a vida toda Não é isso Então muito bem guerreiros Estamos na reta final agora Vamos levar pra alinhar Vamos fazer a baba de águia E aí a gente A gente parte pro Pro encerramento do vídeo Então como eu disse pra vocês Esse aqui será um vídeo De sabadão O primeiro vídeo De 2021 Nada melhor que uma Hilux Né de março? Guerreiros Acabamos de chegar Do teste Sim Vamos testar ela Vamos lá na linda e bela Cidade de Santa Carmen Eu fui Eu levei a caminhonete Olha o apresentador aqui Eu fui dirigindo Pra sentir a caminhonete Parei lá Fiquei aquela checagem do motor Que vocês já viram nos vídeos aí E passei a caminhonete Pro Jean E ele voltou com ela Ele falou que já sentiu diferença A firmeza da suspensão Com o motorista do Escaiaba Maciei na troca de marcha Melhorou o desempenho Melhorou a resposta do acelerador Protocolo águia Fala amigo Protocolo águia Protocolo águia Fala Protocolo águia Protocolo águia E essa camisa bonita sua? Palmeira Fala pro Dimas 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 Então guerreiros Olha aí Feito de aço Você já conhece Já mostrei né A gente viu Já que ele confere na hora Estamos aqui conferindo ó Graças a Deus Tudo certinho Sequinho Tanque lavado Bardal no tanque Acabei de abastecer ali Passando no posto Do amigo nosso ali Fomos lá abastecer Liga aí migui Deixa ligado Então tá aí guerreiros Graxa azul Deixa ligada Beleza guerreiros Então tá aí ó Chique show né Chique show Ó o apresentador Migui Migui Quer saber do seu canal Quer saber do seu canal do Migui ou não? Fiquei suado Tá suadão? Fiquei suado Não beleza Vamos encerrar o vídeo lá Beleza guerreiros É isso aí Guerreiros Olha que espetáculo de Hilux 2009 Em excelente estado de conservação Um estado águia de conservação Serviço pronto Guerreiros Aí as pessoas vêm Olha o milionário explicando ali O nível do olho do câmbio pro Jean Tá vendo? Aí as pessoas vêm de longe Prestigiar a gente aqui E aí viram amigo E na hora da despedida Corta o coração Não é mesmo? Até quando eu mando uma caminhonete embora Só a caminhonete já me corta o coração Estamos dando aquele confere aqui Final em todos os níveis Eu falei pra ele Falei amanhã de manhã Não tem pressa Não tem pressa A caminhonete vai ficar pronta hoje à tarde A gente pediu prazo Entregamos ontem à tarde Então eu falei Não tem pressa Deixa eu mostrar na tampa traseira aqui Olha o que ele conseguiu Olha como é que ele é capturoso Olha isso aqui Ó Ó Vocês sabem que Hilux não baixa a tampa dessa maneira, né? Vocês sabem disso, né? Olha só Olha aqui Amortecedor na tampa traseira Netão Eu quero colocar na minha, Netão Então, isso aí, guerreiros É do... Como ficou no Aliexpress? No Aliexpress Eu ia falar que era Shopping Mas é esse site de venda importado aí Aí ele mesmo falou Não sei se é o tamanho certinho Fica pegando um pouco aqui, ó Tá vendo? Pega um pouco aqui Marca um pouquinho ali Pega um pouco aqui Beleza? Então, guerreiros A caminhar está pronta Protocolo Águia Ele não gostou desse pneu aqui, tá? O pessoal fica me perguntando de pneu O Jean não gostou desse pneu Não gostou Só no barro, mais ou menos? Caminhão freando ali Na estrada Você não gostou desse pneu, né? Não, não O asfalto Ele é barulhento Aumentou o consumo O carro Aumentou o consumo Barulhento O brilho com o original É... Outros... Ó, pro asfalto Ele não gostou desse pneu aí Guerreiros Não estou falando mal da marca Tá? Vocês ficam perguntando Se é de pneu pra mim, né? Então, ó Um usuário aqui Falando do pneu Beleza? A caminhonete dele Tem uma multimídia Sensacional, guerreiros Olha só Tem tudo aí, ó Caminhonete mesmo Diferenciada Diferenciada E claro, vamos pegar Coletar a palavra final dele, né? Jean E aí, cara? Fala pra nós aí É... A revisão Protocolo Águia É tudo mesmo Que é mostrado nos vídeos É... Essa caminhonete É uma caminhonete Que está com 150 mil Km rodados As revisões Até os 140 Foram feitas Na concessionária Toyota Então, mesmo Com esse padrão De concessionária A gente chega aqui E observa É o tanque Que tinha sujeira É a questão da carbonização São serviços Que mesmo sendo feitos As revisões de concessionária Eles não são realizados Então, o protocolo Águia É superior Até ao que a própria Toyota Recomenda E a longevidade De um motor Toyota De uma caminhonete Hilux Ela pode ser melhorada A partir desse protocolo Essa... Mito De que a caminhonete Roda um milhão de quilômetros Que não precisa Só trocar óleo E manter o radiador limpo Não basta só isso Eu acho que a gente consegue Melhorar Fazendo revisões Nesse padrão Águia Rapaz Eu tenho que gravar Acho que isso aí É importante falar Eu queria falar Porque é um carro Diferente Porque está com 12 anos De uso Mas tem as revisões Feitas em posicionais Então tem um padrão De revisão Eram feitas A cada 10 mil quilômetros Os líquidos O material todo usado Era original Então mesmo assim Ela precisa desse padrão Que a águia Só a águia oferece Guerreiros Você sabe quem está fazendo barulho Olha lá quem está fazendo barulho Olha lá Olha lá quem está fazendo barulho Olha lá quem está fazendo barulho Quem está fazendo barulho aí Olha lá ele Olha lá Olha lá a cara Com essas palavras do Jean aí É importante né gente Nossa a gente fica até sem jeito Quando a gente ouve O depoimento do cliente Que veio de tão longe E graças a Deus Atendeu as expectativas Graças a Deus Andamos ontem 70 quilômetros Eu fui com a caminhonete Dirigindo Para mim sentir E agora você vem com ela Ele já deu feedback positivo Viu a diferença Após o nosso serviço Protocolo águia Guerreiros Realmente é muito importante E Sem palavras Sem palavras Jean Sem palavras Sem palavras Eu agradeço E além disso Eu queria complementar Que o pessoal Que trabalha aqui Todos os colaboradores São muito atenciosos O trabalho A caminhonete chegou aqui Às 7h30 Já foi para o elevador E todo mundo Agarrou na orelha dela Além disso Peças de primeira linha Aqui no estoque Desde os filtros Até a boia do tanque Que foi preciso trocar Já tinha aqui Então não é preciso Atrasar o trabalho Pedindo em outro local Foi previsto 3 dias Para realizar a revisão Foi feita em 2,5 Eu fiquei mais um dia Porque já estava aqui Na cidade mesmo Então assim Superou as expectativas Todos eu recomendo Que venham Eu rodei 2.200 quilômetros Para vir até aqui E daqui 50 mil Vou voltar Para trocar o óleo Do câmbio E refazer Alguns serviços Aí O Silveira Falou que vai ter A revisão anual Agora E agora tem A do Jean Que é A 50 milional Jean Muito obrigado Muito obrigado O prazer O prazer foi nosso O maior prazer Ainda é de ver Que você é aquele cara Dos vídeos É o mesmo Que pessoalmente Isso aqui não é teatro Não é simplesmente Um youtuber É vida real Bom demais Bom demais Ontem a gente foi lá no posto Eu falei Eu conheço o dono do posto Porque às vezes o cara Fala assim Para puxar o saco Chegou o dono do posto Estava lá Falei Vamos te apresentar aqui Aí eu falei Eu conto a história Que ele veio O dono do posto Também ficou impressionado É verdade Aí já perguntou Se gostou da cidade O que achou Além de tudo Eu vim Se for fazer a revisão Ainda vou aproveitar Para conhecer Alguns atrativos Do estado aqui Que muita gente Nem conhece Nobres Achapadas Guimarães Pantanal Eu vim só para a revisão Aproveite e conheço O estado de Mato Grosso Exatamente Foi divulgado aí no Brasil Guerreiros façam isso Venham fazer um tour Aqui no Mato Grosso Que tem muita coisa Boa para conhecer E faz um protocolo águia Jean Brigadão cara 100% Prazer mais uma vez Como eu te falei Esse aqui vai ser o vídeo De sabadão O primeiro de 2021 2022 Vai ser o seu Vai ser o do Jean Vai ser o carro do Jean Então eu acho Eu vi a data ontem Vai ser dia 22 de janeiro Esse vídeo aqui Beleza? Então 22 de janeiro Vai ficar na agenda Vai ficar na agenda Sábado de manhã Que aí eu vou editar ele certinho Deixar pronto Gravar umas perguntas tops E começar o ano já Nesse nível aí Nesse nível aqui ó Então vamos começar agora Com esse depoimento do Jean O que você esperou A virada do ano Pergunte ao mecânico Netão Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Cinza também Demos a mão de tinta E pintei de um cinza Mais escuro Tá vendo? Olha ali Pintamos de um cinza Mais escuro Mas que coisa O celular vai começar a tremer Aqui agora E olha isso aqui Hilux 2022 21, 22 Isso aqui Já com aquele Com os repetidor Com todos os balangandã Tá trancada Incrivelmente cinza Incrivelmente cinza Olha aí Coisa linda né Onde eu fiz nela amanhã Incrivelmente cinza E tinha que ser dele mesmo Thiagão Incrivelmente cinza De novo cara Mais uma vez Se você pega outra cor Como é que você ia falar Incrivelmente cinza Não tinha jeito né Não tinha jeito Tinha que ser Incrivelmente cinza Outra cinza Boa Boa Aprovado Olha aí Pessoal É cara Mas é boa Hilux Como é que a história Você contou aqui Você pagou Trezentos e oito mil Nela E teve a pessoa Que te viu Trezentos e dezoito mil No mesmo dia No dia seguinte Quando tava montando Quando tava montando os pneus A gente colocou o pneu BF Já teve um cidadão Que ofertou trezentos e cinquenta mil Nela Porque não tem a pronta entrega E a dele ia demorar Seis meses pra chegar Impressionante né Impressionante né Trezentos Ele ganha trinta mil reais Se ele quisesse Só que ele falou Vou viajar Não interessante Que esse interessado Falou assim Não pode viajar Na volta você me entrega Foi ou foi Desse jeito Já queria dar um sinal De trinta mil Pra segurar a caminhonete Pra quando voltasse A viagem Impressionante né Guerras Então é isso Hilux Diogão Ano novo Caminhonete nova Uma Hilux Vinte e um Vinte e dois Incrivelmente cinza Pra manter a tradição E a águia Com o piso novo Com o epóxi novo Olha aí Olha que beleza O piso Chique show né Nota dez Não é mesmo Lembra aquela falha Que tinha bem aqui Assim ó Tava descascado Então Tivemos uma mão geral Agora Nota dez Olha aqui O apresentador Mig Versão dois mil e vinte e dois E aí apresentador Mig O que você comeu É Comer um pouco de bolacha Ah pouco de bolacha Tá todo faleirado Fala alguma coisa aí É Hoje eu voltei na oficina A viagem foi legal No encontro já A Udysson Sávez Disse É Se eu queria namorar Com a Nilde Porque É Porque eu disse Alguma coisa da Nilde Eu não sei Eu acho que Disse que eu tava Com saudade dela E daí Daí Jô de Sávez Falou se eu Quero namorar com ela Mas é uma grande folia Eu comprei O Homem-Aranha Eu fiz um desejo No restaurante Daí eu joguei Moeda No lago E eu fiz um desejo Que eu queria Um brinquedo Do Homem-Aranha E aí comprou? Não Não comprei Não sei É aquele monte de Homem-Aranha Que você comprou lá É Então Mas vem Com o Veneno Não é só O Homem-Aranha Não O Homem-Aranha Com o Veneno Mais completo ainda É É isso aí Tá bom Vamos começar agora Pergunte ao Mecânico MIG Vamos falar agora Pergunte ao Mecânico MIG Falei Muito bem Guerreiros 2022 chegou E com ele Mais um Pergunte ao Mecânico Netão O seu vídeo O seu vídeo Programa Preferido Da semana Tava com saudade Né Fala a verdade Seus sábados Ficaram vazios Nesse período Sem vídeo Sabadão Não ficou? Um mês Guerreiros Um mês Sem vídeo Sabadão Que que é isso Mas foi bom Eu gostava Gostava quando eu comecei a usar esse urso do Dimas Aí a gente aprendeu Coloquei o Dimas dançando ao som do boliviano Beleza, guerreiros? E olha só Vocês estão vendo meu boné? Da Diagro É isso aí, de um escrito nosso De Itapetininga, Alexandre Moraes Olha só, me deu o boné Aí ele falou assim Netão, eu tenho um SW4 verde Coloca o nome nela pra mim Aí eu falei pra ele assim Fala o nome e me fala no encontro Pensa nos nomes, eu pensei Vai ser... Três nomes, eu pensei Samambaia Radiação Gama E Chimarrona Que ela é verde, né? Samambaia é verde Radiação Gama é verde E Chimarrão é verde Mas como é SW4, Chimarrona Eu não sei qual foi o nome que ele colocou Qual foi, Alexandre? O nome que você colocou na caminhonete Fala nos comentários aí, beleza? E vocês estão percebendo Estou usando o boné da loja do nosso escrito E vocês perceberam também? Olha o que temos aqui Olha essas canecas Incrivelmente elegantes Olha só Isso aqui é do nosso inscrito Marcos Ele falou pra mim Eu vou mandar o contato dele Tá aparecendo as canecas aí? A Nilde é a diretora Tá aparecendo a caneca, Nilde? Tá aparecendo a jarra também E as canecas estão aqui, Guilherme Olha que canecas elegantes Olha isso aqui, ó Agradecer é a arte de amar É a arte de atrair coisas boas Olha só que beleza, gente, ó Agradecer é a arte de atrair coisas boas Gente, gratidão é a memória do coração Quer ser bem sucedido na vida? Seja grato com tudo Em tudo dá graças Em tudo Vou relembrar aqui Lembra que a Garbosa Deu problema de alternador Numa prévia que a gente ia fazer Uma viagem de 80 quilômetros Lembra que nessa viagem Deu problema de alternador? Eu disse Glória a Deus Glória a Deus por isso E se esse boné de alternador Dá lá em Camboriú Aqui foi difícil arrumar Imagina lá Aqui com os recursos Com os fornecedores Foi difícil Então, gente Agradeça por tudo Pois é a arte de atrair coisas boas Show, Marcão? E pra finalizar, olha aqui O Paulo Leite mandou pra nós Mandou um boné do Flash Que vocês vão ver o Mig usando nos vídeos aí Nos vídeos 2022 O Mig tá com um boné do Flash E mais esse elegantíssimo Vaso De Cobre Um vidro cobreado Sensacional Um laranja cobreado Sensacional Ou Um laranja bronzeado E me mandou mais um boné Como o do Alexandre me deu primeiro Ordem alfabética Ordem cronológica Usei o dele hoje No próximo sabadão Eu vou usar o boné Que o Paulo Leite me deu, tá? Cidadão do mundo O nome do boné Tá escrito assim, ó Em inglês Vocês sabem que eu falo inglês, né? Tá escrito Citizen 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 World Cidadão do mundo Beleza? Gostaram aí? Primeiro 22 É o vídeo dos inscritos Então tem que ter participação dos inscritos Brinde dos inscritos Presente dos inscritos Cartão, não sei o que Gostaram dessas canecas? Olha só a elegância dessa caneca aqui, gente O café aqui já é bom Nessa caneca fica até melhor Olha aí Aí eu já trouxe as canecas pra minha oficina Cada um já adotou um Eu falei Depois que eu filmar Vocês levam algumas pra casa Distribuir as canecas do Marcão aí pra galera Beleza? Vamos começar esse 2022 Com um novo troféu? Vamos Eu percebi Que tem uma nova categoria de Zeba Sim Tem uma nova categoria Ah, infelizmente o Mig não tá aqui Pra entregar o troféu Por que, Netão? Porque o Mig Hoje eu tô gravando sexta de manhã Agora São ó Oito horas e quarenta e sete minutos da manhã Hoje é uma sexta-feira Ontem Que foi quinta O carro do Vieira tava aqui O Corolla dele E aí eu tive que gravar ontem É, tive que focar no carro dele ontem Por isso Hoje O Miguel não vai tá aqui pra entregar o troféu, tá? O troféu pro Sanguessuga Sanguessuga não Pro Dadá Dadá A Bíblia fala lá no livro de Provérbios 3015 O livro de Provérbios, guerreiro Foi escrito por Agur, tá? O livro de Provérbios A maioria dos Provérbios foi escrito por Salomão Alguns Por alguns outros escritores Devidamente Escritores não Autores Aliás, escritores Devidamente inspirados Porque a Bíblia tem um autor Que é Deus E vários escritores Davi, Moisés, Salomão Paulo, Mateus, Lucas Marcos, João Enfim Beleza? Muito bem E lá no livro de Provérbios 3015 Um livro Escrito por Amur Ele fala bem assim A Sanguessuga tem duas filhas Dá E dá E aí O que acontece, guerreiros? Olha só nesse vídeo aí De uma troca de SW4 De inscrito de Londrina Uma pergunta aqui Que eu não vou expor o nome da pessoa Ele pergunta assim Quantos litros é a troca total? Netão, não entendi Por que ele é Sanguessuga, Netão Vou explicar Porque ele não assistiu o vídeo até o fim Nem esse e nem a infinidade O disparate de vídeos que tem no canal De troca de óleo de câmbio automático Ele não assistiu Ele viu o vídeo Ele viu a capa Viu alguma coisa E fez a pergunta Ele não assistiu Essa pessoa não assistiu Nem esse vídeo Nem compõe o canal Ele quer informações de graça É Então, pra você O troféu Dada Viu, amigão? E tem mais um troféu Dada de hoje É esse aqui, ó Lá no review da D20 Vocês viram o review da D20? Pois então Mais uma pessoa falou bem assim, ó Ficou devendo o valor Mais uma vez Ele começou o vídeo E não terminou Eu falo o valor da camionete No final do vídeo Falo no final do vídeo O valor da camionete Portanto Pra você Troféu Dada Por que eu tô dizendo isso, guerreiros? Porque as pessoas Nem assistem o vídeo Assistem Nem isso fazem Nem assistem os vídeos É impressionante É Eu tô Eu tô recebendo Umas Umas Mimesices De um sanguessuga Ele fala bem assim É Porque Eu Mandei mensagem Pro netão E ele não respondeu Então eu ia levar Minha camionete lá Nem vou levar mais Perdeu o serviço Deixa de ser Mentiroso Dada Você ia trazer Camionete dada aqui Rapaz Você é sanguessuga Você comprou um adesivo Pelo menos Você comprou de adesivo Deixa de ser mentiroso Rapaz Você nunca vai trazer Camionete aqui Você tá sugando O canal Você tá sugando A oficina Só isso Para Ora Quer dizer então Que eu não respondeu Um zap seu Fez você mudar de opinião Ao meu respeito Que Deixa de ser mentiroso Rapaz Você é um Bibizento Você quer arrumar de graça Seu carro É isso que você quer Você é bobo Rapaz O outro Rapaz Esse sanguessuga aí Eu mostrei pro Vieira Que ele tava ontem aqui Eu mostrei pra ele Falei Vieira Olha quantas mensagens Tem no meu zap aqui Olha quantas pessoas Fala comigo Ele viu E eu falo Tenta responder todo mundo Falei Eu tô vendo aqui Vocês vão ver no vídeo aí Ele falando E o cara vem falar Que não conseguiu falar comigo Fala o seguinte Pra você Mimizento Pra me rachar Sua cara de vergonha agora Eu vou colocar aí Na descrição do vídeo Desse vídeo especial aqui Pra você Dois sanguessuga Dadá Ô dois dadá Vou colocar pra vocês agora aí Todos os telefones de contato da oficina Vou colocar o fixo Vou colocar o do escritório Vou colocar o do financeiro E o da peça Quatro números de telefone aí Aí você disse que não falou comigo tá E outra Se você quer agendar serviço Não é comigo mesmo não É o livro que É o número que tá escrito aí Agenda Você vai ligar nesse número Beleza? Nesse que você agenda Não é comigo Você deixa de ser mentiroso Rapaz Seu Seu sanguessuga Ora Os sanguessuga Eles querem arrumar o carro de graça Querem arrumar o carro de graça Aí vem Na minha cidade não tem mecânico Procura rapaz Tenho certeza que tem mecânico aí Só que o mecânico Mundo da sua cidade É o mais caro também E você tá com dó Aí você acha que tá na internet aqui E quer E quer E quer arrumar de graça Seu bobo Sangue Isso Dadá Troféu dadá pra você Esse doido aqui Nem assistiu o vídeo completamente Chega zap pra mim Guerreiros O cara Sem foto no perfil Ou seja Ele nem salvar o meu número Ele salva E quer que eu responda a pergunta Pergunta Sabe aquelas perguntas Bem de Suspeita Pergunta bem de Miguezeta Do tipo Pode passar Do tipo É Olha O carro do meu parente Montou o motor Olha O carro do fulano Sempre terceiro Mas vai procurar O caminhão que você caiu Rapaz Vai procurar Olha O carro Do fulano Da minha tia Da minha irmã Do seu que Montou o motor Duas vezes Medida Ah Deu problema Deu barulho O mecânico fez isso Deixa de ser mentiroso Rapaz Você quer arrumar de graça Troféu Dá pra você também Ora Onde já se viu Então gente As pessoas Não compram adesivo Não ajudam o canal E quer arrumar o carro aqui Daqui a pouco Vão pedir que eu Faça a troca de óleo Via 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 Zap E eu não vou fazer Vão falar Tá ficando rico Tá ficando rico Sem falar Que é um pouquinho De inveja também É Você tá com invejinha Você tá Fala a verdade E agora você tá com raiva Que você gosta De assistir o canal E eu tô dando Eu tô mandando Nos seus peitos Você tá com raiva De mim Não tá Você que é um sanguessuga Né Ele descobriu Que eu sou um sanguessuga Miserável Pelo amor de Deus Gente Pelo amor de Deus Vamos começar agora as perguntas Vamos começar as perguntas Agrodicas Netão Compensa comprar as peças E traçar uma Hilux Dessa Ou antes Vender e comprar uma Já traçada Agrodicas Pronto Essa é a resposta Venda E compra uma já traçada Netão Venda E compra uma traçada Não Netão Mas o meu amigo Vende como traçada Uma caminhonete traçada Não é só Difficiência de dianteiro Cade De danca de transferência Não é só isso O câmbio muda O painel muda Chicote pra alavanca Chicote pro painel O painel muda Várias Várias componentes mudam Pra traçar uma caminhonete Dessa com qualidade Você tinha que pegar Uma traçada Que deu PT Que deu Baixo do documento Tirar todo o sistema dele Passar pra essa aí Aí acaba ficando Um molho mais caro Que o peixe Então você faz o que? Compra traçada Agora se você tiver Uma que é muito boa Só que é 4x2 Aí você tem que ver O que compensa Mas eu indico Vender a 4x2 E comprar uma 4x4 Beleza? É muito Não compensa Tem que trocar o diferencial Porque a relação Não vai bater O dianteiro e o traseiro Dessa aí Não vai bater Tem que colocar o diferencial Com as mesmas relações Então Não compensa Beleza? Agrodicas Alexandre Marcos Fala Netão Sou fã do seu canal E sobre a honestidade Você falou tudo Nesse país A honestidade tem que ser Obrigação E não qualidade Isso realmente Tem que ser perpetuado Pelo menos Para as próximas gerações Parabéns pelo vídeo Beleza? Alexandre Marcos É isso que eu falo pra vocês Guerreiros O BDA É composto de pessoas excelentes Vocês viram no encontro Que atmosfera do bem Que encontro sensacional Gente Se vocês soubessem Eu Vamos organizar Porque eu quero passar o dia inteiro Com vocês Chegou uma bandeirante lá Que eu não consegui ver Chegou uma SW4 Que eu não consegui ver Tinha duas Modelo garboso Preparada pra trilha Que eu consegui ver Só uma amarelinha Outra verde eu não consegui ver E o pessoal pensa Que eu não estou vendo Eu queria ver todas as caminhonetes Mas deu meio dia As cancelas Que você paga Aquelas roletas Que você paga Uma passagem E tem uma lá no canto Escreve assim Se você não tem dinheiro Pra pagar a passagem Passe por aqui E isso Essa roleta vazia E todas as outras Com as filas formadas E lá nessa roleta Não tinha ninguém cuidando Tinha ninguém cuidando dela Porque como é que você Mede que a pessoa tem Ou não tem dinheiro Isso depende da pessoa Aí chegou um brasileiro Aí perguntou pra pessoa Que estava no guichê Vendendo as passagens E falou assim Aquela Pra quem não tem dinheiro É Mas e se a pessoa Passar lá Mesmo tendo dinheiro E a E a E a E a pessoa Que estava no guichê Cultura europeia Falou assim Mas por que alguém Faria isso? Entendeu? Por que alguém faria isso? Pra eles é algo Fora Da cultura deles Teve aquela outra maratona Que o Estavam correndo Estavam correndo Os Os Corredores E o que estava em primeiro Achou que já tinha Cruzado a linha de chegada E parou de correr O que estava em segundo Tocou no ombro dele E falou É lá O outro Acabou de correr E ganhou Aí esse que ficou em segundo Foi questionado Por que você fez isso? Eu fiz o que? Pra ele foi normal Ele indicar pro outro Que a chegada Não tinha ido ainda Pro jornalista Não Foi algo Ó Não ganhou Gente Esporte Basicamente é mérito Mérito Se não tiver mérito esportivo Pra que atrapaça? Então não é esporte É jogo de azar Se você não tem Esporte é mérito E a vida Tinha que ser assim Mérito Dá uma olhada A esta boa altura Da câmera aqui Mérito Não mérito De ser melhor que os outros Não é isso O mérito Da gente ser Correto Entenderam? Como eu comecei falando Pra vocês Do troféu Dada Agora do canal Toda vez que eu ver Um sanguessuga aqui Fazendo pergunta Vai ganhar o troféu Dada Certo? Que a Bria fala A sanguessuga tem duas filhas Dá e dá Porque o que acontece? Porque a sanguessuga tem duas bocas Né? Vocês sabem Aquele bicho sanguessuga Eu vejo a pessoa gananciosa Quando pergunta pra mim É, mas você viajou Compensa viajar de carro? Eu não quero saber Se compensa, cara Eu quero passar o tempo Com a minha família Eu passei 25 dias Ininterruptos Com a minha família É isso que eu quero Eu não quero saber Se compensa Se não compensa E você trabalha o ano inteiro Pra quê? Pra fazer conta Se compensa? E outra coisa As pessoas que estão gananciosas Elas sempre falam assim Quando eu tiver uma casa própria Eu me satisfaço Quando eu tiver um de aluguel Eu me satisfaço Quando eu tiver duas Eu fico tranquilo Aí ele tem Três casas próprias Tem 20 casas de aluguel E não tá tranquilo Não consegue gastar o dinheiro O dinheiro tá lá se acabando E ele vai acabar sendo A pessoa mais rica do cemitério Ganância Esses caras que ficam Com essas perguntas Aí no YouTube Aí No Zap Ou em qualquer lugar que seja O sanguessuga Eles São assim São ganancioso Pra eles Eles acham que tá vendo Um canal aqui E E aí o cara Obrigado a responder Se você não foi respondido Na primeira Por que que o Vieira Conseguiu falar comigo E trouxe o carro dele aqui Por que que o Jean O vídeo desse O serviço estrela desse vídeo aqui Conseguiu falar comigo E trouxe o carro aqui Conseguiu falar com a empresa Porque ele não ficou de mimimi Porque eu não respondi Teoricamente eu não respondi Tô rico Milionário Graças a Deus Aleluia Que seja de profecia Tô rico mesmo E E não ficou de mimimi Se eu não respondi Ele tentou Outra forma de falar Com a oficina Pronto É assim que funciona o negócio Agora eu ficar Eu tinha um carro E não vou levar mais Que mentira Deixa de ser mentiroso Rapaz Você tinha carro dado Pra mim Você tá enganando o que Seu Dadá Ora Provérbios 3015 Da Bíblia Vai lá e lê lá Se tá escrito isso aí Sanguessuga André 012 Então A 2013-14 Já é como todos os cavalos Essa eu não sabia Achava que até a 16 Era a 180 Isso aí André Aquele vídeo Da S10 De 180 cavalos O vídeo famoso E polêmico do canal Esse vídeo aqui Então Ele Essa caminhonete Só saiu o primeiro ano André Só o primeiro ano Só 12 1213 A caminhonete foi lançada em 2012 Não é isso? Então 1213 Esse é o que se montou de 180 A partir de 1314 em diante O de 200 cavalos E de 180 é fria Os O sanguessuga aí Que vem falar comentário Que tem peça isso Aquilo outro Mentira É fria gente O de 180 cavalos é fria Não tem peça Vocês viram naquele vídeo Lá O último vídeo do sabadão do ano Que eu mostrei Que o dono da caminhonete Queria Tava mal intencionado Vocês viram lá Todas as peças Vem erradas Todas as peças Vem erradas Então Eu não aconselho comprar Quer comprar Porque você tem aí Então você vai e compra Mas Eu não vou falar pra você comprar Beleza? Se você quer se incomodar É que nem amante Desses carros Bomba do Brasil aí Ah porque No mecânico sabia Que mentira Para gente O carro é ruim Assuma Você gosta da bomba Cara Gosto Não tem problema algum Só que não fala que é bom Pelo amor de Deus Ariane Silva Boa noite Acabei de trocar meu Corolla 2017 GLI Em uma Hilux Flex 2.7 2014 SRV 4x4 Eu queria saber qual óleo do motor Eu devo usar E também queria saber Se ela é correia ou corrente O antigo dono ficou com ela Por 3 anos E eu dou apenas 7 mil Ele usava só pra viagem Ariane Mas só pra viagem Mas que Só viajava curto então né Porque essa viagem Que eu fiz com a Garbosa Foi 6.400 km Uma viagem Mas o óleo que você usa No motor dela Pode ser o 530 e o 1040 Eu aconselho o 1040 Tá Ô Eugênio Nós estamos usando 1040 Nas Flex né 1040 1040 Só pra confirmar tá Que pode ser os dois Mas a gente mais indica Que é o 1040 Na minha opinião Protege muito mais E ela é corrente Ela não tem correia Ela é corrente Dura bastante tempo Mas de vez em quando Aparecem umas com barulho De corrente aí E se por acaso Tiver que trocar a corrente dela Tem que ser original Tá Mas é corrente E o óleo indicado aqui 1040 Sintético Armando Martins Boa noite Betão Cadê o Betão Betão Tem um Betão aí Tem uma Na última live Eu tava chamando O Ed Videira Ed Videira De Ed Vieira Aí ele colocou Que se bem grande Betão É Ed Videira Ele colocou o D em maiúsculo Aí eu entendi a referência Porque eu tava errando o nome dele Ele foi e errou Meu nome também Netão Tem uma 97 4x4 2.8 diesel Comprei com diferencial Traseiro quebrado Porém estou com dúvida Pois esse modelo Saiu Dana E aí sim Como saber a diferença Na batata E nem na cacaça Tem nada escrito Me ajuda Não tem nada escrito Você tem que É abrindo o diferencial Mas essa 97 Eu tenho 98% De certeza Que é aí sim O aí sim Só olhando pros dois O aí sim A regulagem lateral dele É com aquela Arruela de encosto Arruela de ajuste Que tem uns furos Certo Esse é o aí sim O Dana É com 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 arruela De encosto Toda arruela da grossinha Que você põe do lado Assim nos mancaus E é o aí sim Você coloca assim E gira Entendeu? Então se olhou de lado Tiver uma 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 arruela Larguinha assim Cheia de furo Que é de ajuste É aí sim Você olhou o mancau Tá liso Se olhou Tá liso o mancau É o Dana Mas nessa 97 É o aí sim Beleza? Pode comprar como aí sim Se por acaso Não achar o aí sim Aí você tem que contar Os dentes Do diferencial dianteiro A relação do dianteiro Tem que ser igualzinha Do traseiro Se você achar Pode colocar também Carlos Henrique Tem o Esmeralda 97 Todo original Só coloque de S10 Tem algum problema? Carlos Henrique Carro 97 As pessoas dizem Que o S10 Funciona normalmente Mas a prática Nos indica o contrário Nessa viagem Graças a Deus Daqui a Camboriú São Paulo Paraná Mato Grosso do Sul Paraguai Conta Porã Mato Grosso Todos os lugares Que eu fui Tinha diesel S500 Enquanto houver A opção do S500 Eu colocaria S500 na minha caminhonete E eu falo isso Para todas as caminhonetes Entendeu? Tá colocando Tem algum problema? Se por acaso O comum acabar Eu vou começar A usar o S10 Com aditivação Beleza? Vou colocar aditivo No S10 A sua caminhonete Quando ela foi fabricada Nem existia Nem era o 500 Era o 5000 Se estiver funcionando bem Continua O Philips Dono da Mineirinha Você ouviu o Mar? Vem aqui na casa dele Ele também está usando o S10 Mas ele usa O Max S10 Ele pega esse Esse produto aqui Certo? Ele divide em 4 E coloca 4 Coloca um quarto Em cada tanque Desse produto aqui Então uma lata dessa aqui Dá para 4 tanques Beleza? E está funcionando Redondinha a caminhonete dele Cialênio Freitas A minha direção está dura E a correia não está patinando O que pode ser? S10 2013 Diesel Bom dia Beleza? Lincoln! Cialênio, cara Aí você tem que olhar A própria bomba Certo? Vê se tem um barulho Quando você gira assim Roncando Hum Hum Pode ser a própria Bomba do Hidolo Com defeito Ou Ou a carreira de direção Emperrada Ou a correia não está patinando Você não está vendo Ou até problema de suspensão Pneu murcho Pneu com medidas Pneis iguais Pivô travado Já peguei vários sintomas De direção dura, cara Tem que fazer uma Uma varredura na suspensão E direção é isso aí Faz uma troca de óleo Da direção Entendeu? Vê certinho Você tem que olhar tudo isso aí Davi Motos Netão, me passa por gentileza O nome da música Que você usa na trilha dos vídeos Obrigado, irmão Deus Abençoe sempre Davi Motos Olha aí na descrição do vídeo aí Que eu vou colocar assim Ó, músicas Ó, Lincoln Fala comigo Olha que eu vou colocar assim Ó, músicas Para o Davi Aí vai estar lá É, eu pego essas músicas Na biblioteca do YouTube É grátis essas músicas aí Só que para descobrir elas, Davi Eu fiquei quase uma semana Ouvindo as músicas Para ver as boas, tá? Só que Eu estou dizendo isso, gente Que as pessoas Ainda, de vez em quando Eu escuto assim Você ainda trabalha Ou só faz vídeo? Porque a biblioteca do YouTube É, tem um disparate De músicas E eu fui ouvindo as melhores E fui baixando Então as que eu mais uso Eu vou colocar aí para você O nome delas aí, beleza? Edson Bastos Bom dia Comprei minha primeira Hilux Há uns 4 meses atrás Antes de comprar Vi quase todos os seus vídeos Só assim Tirei coragem Para investir toda essa grana Como você fala Se sempre levar ela Para quem entende O carro é indestrutível Agora uma dúvida Que sempre tive A minha é um 2.5 2005, 2006 Qual o óleo diesel Correto para ela? Edson Bastos O óleo diesel correto Para sua caminhonete É o comum O S500 Se na sua região Estiver difícil de achar O S500 Faz essa fórmula Que eu falei Usa o S10 Com uma aditivação A gente usa bardal aqui Beleza? E o óleo do motor dela Aproveitando o gancho É o 10W40 sintético É o que eu recomendo Também Troca com 5.000 Beleza? Então o óleo correto É o S500 Porque o óleo S10 Foi lançado em 2012 A sua caminhonete Foi lançado em 2006 5, 6 Então 6 anos antes Então ela foi projetada Para nos dar com o S500 Por mais que numa nota Escrito S10 e tudo Aí se você for adotar o S10 Aí eu indico você Tirar o tanque fora Deixa eu ligar a bateria aqui Eu indico você Eu indico você Ligar o tanque Tirar o tanque fora E fazer Uma lavagem de tanque Troca todos os filtros Lava os canos E aí adota O S10 puro Entendeu? De maneira pura Ou seja Para ele não Alguns momentos depois Entendeu? Então para você não misturar Um S10 com um S500 No tanque Você vai e coloca Faz essa limpeza E coloca assim 100% S10 Beleza? Isso é um grande problema Numa viagem Porque as vezes Você pode O tanque está meio Ou ter um pouco de óleo E você colocar o S10 em cima Isso é complicado Por isso que eu levei Esse produto ali Para usar Eu até levei Dois desses aqui Para usar na viagem Se fosse preciso E acabou que não foi Graças a Deus Tinha comum Em todos os postos Só um que não teve Francisco Assunção Por que é chamada De tubarão? Francisco Assunção Olha a foto ali Que eu coloquei Na capa desse vídeo Você fez a pergunta Olha o focinho do tubarão Está vendo ali? Não parece o bico Do capu ali? Do para-choque Com o capu? Não parece um focinho De tubarão? Não remete a um focinho De tubarão? Não dá essa impressão? Então É por causa disso aí Por causa da aparência Que essa frente Tem Com a semelhança Que essa frente tem Com o focinho de tubarão Entendeu? Jadilson Chaves Já estou com saudade Do nosso encontro Se Deus quiser Vamos marcar outros Abaça todos Compareceram Verdade Jadilson Que saudade hein Gente Foi muito legal Muito legal mesmo Está vendo essa foto Da capa aí? É o Alexandre É ele É ele O pessoal tirou essa foto Eu achei sensacional Essa foto Que ela sintetizou Numa imagem O que foi o encontro BDA Confraternização Amizade Admiração Apreciação mútua Sensacional gente Olha O pessoal de São Paulo Que não foi Faz esforço da próxima Se a gente for fazer Um segundo encontro Eu opito Para a gente continuar Em Sorocaba ainda Fazer em Sorocaba Porque a gente já tem A experiência do local Tem tudo E aí Aí a gente muda O local No terceiro encontro Beleza? Para a gente melhorar A estrutura do encontro Como eu falei Providencial Alimentação próxima Banheiro Água Então eu digo Para vocês Que a gente Melhor fazer em Sorocaba Tranquilo? Ó Deixa eu dar uma palavra Para vocês aqui Palavra de cristão Palavra nível cristão Espiritual A Bíblia fala Que Josué Ele orou E parou O sol no céu Ele parou Ele orou E o sol parou no céu No dia do encontro Eu olhei A prisão do tempo Estava previsto Chuva forte Para o dia do encontro Muitas pessoas Me mandaram Mensagem no zap Netão Vai estar chovendo O que não fazer Qual que é o plano B Qual que é o plano B Até comecei com o Dimas Tem algum plano B Dimas? Ele falou Qualquer coisa Vamos para o estacionamento Da Havan Aí eu falei Mas o ar livre Vai ser bem melhor Vai ser muito melhor No ar livre Aí gente Eu fiz uma oração Falei Pai Se Josué parou o sol Em nome de Jesus Eu peço Que o senhor pare a chuva Eu paro a chuva Em nome de Jesus Vai estar Não vai estar nem chuva Nem sol Não vai estar um sol escaldante Nem chovendo Nem garoando Vai estar um clima Gostoso para o encontro Dito e feito O Júlio José Mas chegou a levar a capa Para o encontro Por causa da prisão De chuva Saíram de São Paulo Com chuva Chegou em Sorocaba Estava esse clima Maravilhoso Que vocês viram no vídeo Sensacional Então gente Isso que eu estou falando Para vocês É para agradecer O nome de Jesus Não é eu É Jesus Certo? Nosso Senhor e Salvador Os sinais da volta dele Estão todos aí Só não vê quem não quer Beleza? Então Esse papo aqui Alguns não vão acreditar Em mim Uns vão criticar Outros vão tirar onda Eu tenho certeza Que os sanguessugas Vão aproveitar isso Para fazer gozação Que fala assim Que é canal de religião Não sei o que Não sei o que Eu não estou criticando Religião nenhuma Eu estou falando De Jesus para você Estou falando de Jesus Para você Na minha opinião Que é baseada na Bíblia É o único Senhor e Salvador O único Deus verdadeiro Jesus Cristo Pronto, acabou E que obviamente Ele, o Pai dele Filho do Santo São uma pessoa só A Trindade Santa É uma pessoa só Beleza? Então fica esse testemunho Para vocês aí Me preocupei muito Com a chuva Mas Deus Providenciou para nós Um encontro Maravilhoso Fantástico Sensacional Magnífico Nosso encontro Jamilson Xavier Netão A minha cidade A 493 está turbinada E deixou o respiro Jogando no cano Do ar do filtro Algum problema? O motor é novo E apenas merecendo O óleo do respiro Jamilson Geralmente Como a turbina Aumenta a pressão No motor As pessoas Pegam esse respiro E ligam para fora Para evitar vazamentos Entendeu? Que a vez Como aumenta a compressão Pode aumentar Vazamento no motor Então você podia fazer isso Ligar a turbina Para Ligar Para fora Já que já está Melejando para o gono Do respiro Liga ele para fora Deixar ligado fora Beleza? Mas o motor novo Não era para Se bem que motor Gente Essas coisas acontecem Turbina Igual eu falei para vocês Não encontram Se eu vou ficar com a garbosa Para a próxima expedição Garbosa Eu vou turbinar ela Eu vou turbinar a garbosa Para a próxima expedição Ou eu compro a CW4 2005, 2006, 2007 Pelo preço E para mim fazer O que? Comprar ela Uma desse ano Para mim fazer Um protocolo águia Nela Fazer uma revitalização Porque se eu comprar Um 2015 Além de ser mais caro Também Às vezes vai estar Precisa mexer em nada Então eu vou fazer isso Para a gente Fazer um protocolo águia Na CW4 2006 Beleza? Então Se eu ficar com a garbosa Eu vou turbinar Uma das duas Nas duas uma Show? Netão Você falou que ia mexer No câmbio também Netão Falei pois é Só que como é Segredo da quinta É mais complicado Vai que a segredade Quebra no caminho O que eu vou fazer? Eu vou turbinar E vou andar Na fase de 100 110 Só para melhorar A subida Principalmente Subida e ultrapassagem Beleza? O primeiro estágio A primeira etapa Do próximo preparo Para a expedição garbosa Vai ser a turbina Futuramente Talvez eu possa mexer Nesse projeto Da quinta marcha Mas vamos pensar nisso Isso é um projeto Embrionário Como eu disse No encontro Só que eu tive essa ideia Na estrada José da Silva Tem uma caminhonete Exatamente igual Só tenho um problema Com ela Os pivôs estragam Com facilidade Não sei Você que é especialista Sabe dizer o porquê Gastei 3 mil A cada 2 anos Só para trocar pivô Cambagem Brauxiliar É isso aí Parabéns pelo vídeo José Cara Que marca você está usando Nesses pivôs? Qual que é a marca? A garbosa vai fazer 4 anos Agora Mês que vem Que está comigo Troquei pivô uma vez E tão bom Eu troquei uma vez E tão bom Tem que ver Se você tinha a marca do pivô Quem está instalando Opite por marcas boas Marcas boas de pivô Se possível Original Original Só que o original Sabe o original de garbosa Parece que está 700 reais É puxado Mas também dura a vida toda Dura a vida toda assim 20 anos Tá bom né Claro Se a cor for furar O original é como outro coqueia Vai furar Vai entrar na terra Vai estragar A corfinha dele ali né José Eu falo para você Ver a marca que você está usando Ou também Eu uso né Se você estiver usando ela De forma severa Trilha Muitos buracados É isso aí mesmo Dois anos Tem que fazer suspensão É assim mesmo também E 3000 é isso mesmo Suspensão dessas caminhonetes Com tudo isso aí Que você falou Pivô Braxiliar Coifa Cambagem Tudo é nessa faixa aí também Tá E amortecedores também Amortecedor coloca de marca boa Porque amortecedor de marca ruim Fraco Ele pode dar muito soco na suspensão Estragar a sua suspensão Porque ele não está amortecendo Como deveria Beleza Júnior Neres Netão Qual a sua opinião Sobre quilômetros rodados Quando você vai comprar uma caminhonete Tem uma margem para ter mais segurança Ou uma Hilux SRV Até 2015 Pode ter qualquer quilômetro rodado Que não tem problema Na hora da compra Falo isso Porque tem uns caras Que vêm de carro Que faz um golpe Voltando o KM do carro Qual a sua opinião Amigão Forte abraço Tamo junto Hilux Top essa pergunta Top essa pergunta Que pergunta top Só para coroar esse primeiro Perguntetão do ano Júnior Que pergunta sensacional Júnior É o seguinte Uma caminhonete Bem cuidada Não tem quilometragem Por exemplo É melhor você comprar uma caminhonete Com 200 mil Que andou na estrada Do que uma com 50 mil Que só andou em estrada de chão Entendeu? Uma com 200 250 300 mil Que andou em rodovia Do que uma com 50 mil Que andou só em estrada Que é uma esburacada Assistência da fazenda Para você ter uma ideia Do que é a estrada de chão Então a quilometragem Vai estar mais Vai estar mais problema Não a quilometragem em si E sim o uso Que a caminhonete teve E tão importante Quanto o uso Que ela teve na vida dela É A A manutenção Tem casa aqui na minha cidade O cara compra uma Hilux Compra uma Hilux Usa um ano Dois anos Nem óleo troca Às vezes E já vai na quantidade Já dá ela de entrada E pega outra Tem casos aqui De o cara nem trocar o óleo Ele compra Anda Até a hora que dá Vai lá e entrega E pega outra Aí você compra uma caminhonete Dessa com 30 40 mil Imagina a bomba Que você entrou Então Para ser mais exato O ideal é você comprar Com a quilometragem Mais baixa possível Por quê? Por causa da manutenção Se a caminhonete Estiver com a quilometragem alta Com manutenção precária Você vai ter problema Se ela estiver baixa A manutenção Mesmo que a manutenção For precária Fica mais fácil Você levantar o carro Fica mais fácil As peças vão estar Com a vida útil Longa pela frente ainda Então Se você não conhece A caminhonete Tem que ser É Optar por uma caminhonete Com a quilometragem mais baixa Mas por exemplo O Jean O dono O proprietário da caminhonete Do vídeo de hoje Mandou um link De um Anuncio do OLX SW4 2015 Coisa linda Que eu almejo Com 5 mil quilômetros 5 Isso mesmo 5 mil quilômetros Esse anúncio Olha o print na tela 5 mil quilômetros Se o print não estiver na tela Porque já foi vendido Eu não consegui tirar o print A tempo Mas o anúncio Ele pedia 252 mil reais Dessa caminhonete 252 mil O Vale porque está zero Certo? O Vale porque está zero E a gente sabe Que essa safra de SW4 e o Hilux 2015 É uma das melhores safras Que lançaram Então Para a gente comprar Por exemplo Eu estou comprando Uma SW4 2005 6, 7 Que eu e o Will falando Eu não vou achar Com menos de 200 mil quilômetros Vai ser raro Se eu achar Com menos de 200 mil Então eu vou ter que comprar Bem comprada Eu vou comprar com 250 280 E como eu falei ontem Para o Vieira Eu falei a Toyota É tão boa Que a vez o cara Volta a quilometragem E não parece que voltou Não bate nada Aí ele troca uma borrachinha Do pedal de freio Do acelerador ali E tal Deixa tudo novo Você olha Se as evidências De alta quilometragem Não tem Mas se a borrachinha Mas se a borrachinha Estiver nova É a evidência Que foi trocada E se foi trocada Porque estava gasto Estava gasto Teve alta quilometragem Então tudo a gente Vai aprendendo A investigar Então portanto Vale muito A manutenção O uso E a vantagem Da baixa quilometragem É a vida útil Das peças Que você vai ter Uma maior longevidade Beleza? Espero que tenha Respondido a pergunta De forma Acontento Marcel Marques Essa caixa de plástico Em cima do ventilador Do ar-condicionado É a sirene do alarme Guerreiros Era óbvio Que era um alarme E eu na hora Deu um branco Esqueci o que era Depois que eu falei Com o dono do carro Que ele falou Que era um alarme também Tinha o pessoal aqui Que não estava olhando A caminhonete Depois do vídeo Olha que caminhonete Isso aqui É um alarme Poxa tão fácil Obrigado Marcel Gente eu não sei tudo Eu não sei tudo E o pingo no oceano Que eu sei Eu tento dividir com vocês Agora o sanguessuga Ele não quer Dividir o conhecimento Ele quer que eu arrume O carro dele Para o telefone O sanguessuga Quer que eu mande dinheiro Para ele Para ele arrumar o carro É isso que ele quer Entendeu Então deixa o sanguessuga Tirando o sanguessuga As pessoas como o Marcel Aqui e todos os outros Que dividem conhecimento Nota 10 Eu não sei tudo Eu não sei tudo E aqui está na liberdade Trouxe conhecimento Ok Agora veio tirar onda Veio não sei o que Veio falar palavras Bebebe Veio os amantes de maré Ficar nervosinho aí Né Eu vou chamar esses caras Que defende bomba De amantes de maré Marcos Silva Boa tarde meu amigo A minha 2007 Está com esse filtro Original de fábrica Será bom Efetuar a troca Já deveria ter trocado Nós 10 vezes Marcos Silva Cara Troca esse filtro aí Com 50 60 70 mil quilômetros 100 no máximo Esse filtro aí É 100 reais E ele mantém O sistema Do acionamento A turbina lá Original Tem os bonitinhos aí Que isola Poxa Você vai isolar Uma peça de 100 reais Então não Venda caminhonete Venda Você não pode ter caminhonete Não pode Não é o seu caso Tá Marcos Silva Não é o seu caso Eu estou dizendo O caso daquelas pessoas Que isolam Não o seu Você está procurando Sobre a troca Eu estou falando Pode trocar Você não trocou antes Porque não sabia Fique claro Guerreiro Fique claro Não estou falando Da pessoa do Marcos Eu estou falando Das pessoas Que optam por isolar Se você quer isolar Uma peça de 100 reais E quando der problema Numa turbina Que é 10 mil Quando der problema Na caixa de transferência Que é 15 Quando for trocar Olha no câmbio automático Que é 3,5 para trocar E aí E aí Só de 100 reais Você troca Então gente Quando você ver Pecinhas baratas Isoladas Evita comprar carro assim Porque o cara Negligenciou a manutenção Como eu já falei Bateria de marca boa O carro do Vieira ontem Deu problema na bateria Dentro da oficina Estava boa até então Ele deixou o carro aqui Deu problema na bateria Eu até comentei com ele Quem for mandar o carro Para cá Esse ano Por favor Só mande o carro para cá Se você confia 100% na oficina Se você não confia Não manda Não manda Porque se o carro Vai chegar aqui Eu vou descobrir Coisas que você não sabe E vai estragar peças Que você também Não sabia que estava Na iminência de estragar E você vai achar Que foi depois do serviço Que foi depois da revisão Que foi inventado Então não O Vieira eu falei Olha o Vieira Estragou aqui agora No vídeo dele Você vai ver Um Corolla 2019 Revisão pós compra Do Vieira Pronto Vocês vão ver que é ele Olha que está fazendo A troca do óleo do câmbio CVT dele E vocês vão ver Que tem uma bateria auxiliar No chão Fazendo a carga auxiliar Certo? Ali na dele Por que? A dele negou a partida Então A gente já saiu daqui Com a revisão Com a bateria nova E ele não sabia Que estava ruim a bateria Então se você não confia 100% na oficina Não manda Você manda para cá Se quando eu desmontar Se eu mostrar tudo Porque ele não quer saber disso Ah, mas isso não estava assim Isso estava bom Isso não fazia barulho Eu vou desmontar Você está preparado Para ouvir o que eu falar? Então, beleza? Então, evidências E no carro do Vieira Foi colocada uma bateria Eliar Que é a original Que veio na Toyota Pelo menos naquele ano Vocês vão ver tudo isso no vídeo Então o que acontece? Marca de bateria boa Fluido do radiador Pequenos detalhes como esse Troca de óleo em dias Pneus Os quatro pneus de marcas iguais O que quer dizer isso, Netão? Quer dizer que o cara Quando troca o pneu Ele vai lá e coloca quatro pneus Quando você vê um caminhete Com quatro pneus De quatro marcas diferentes Cuidado Que esse cara vai e compra pneu Estoura um hoje Ele coloca um Usado ainda Vai amanhã Estoura outro Ele vai lá no borracheiro Ver se tem um usado lá Ou seja, se o cara não põe pneu A ligação do carro Com o solo É o pneu Uma das coisas mais importantes É o pneu Por isso que na Fórmula 1 Os pneus É tão importante No resultado final De uma corrida Se esse item O cara negligencia Que é o mais importante Pneu É o mais importante Numa manutenção Imagina o resto Imagina o resto Que o filtro trindês Dá pra isolar E funciona Então pneu também Eu vou fazer uma guia de compra Eu vou fazer uma guia de compra Do modelo Garboso Pra ajudar vocês a comprarem Mas o guia de compra Ele vai ser universal Vai ser expressivo Com o modelo Garboso Que eu vou usar uma Garbosa Como ilustração Mas ele vai ser universal Beleza? Em breve vai ter no canal Esse guia de compra aí Newton Eduardo Carvalho Maretti Sensacional O Dimas sem palavras E esse menino é de ouro Até o próximo Se Deus quiser Netão Estou na tua terra natal Para aproveitar o final das férias Aquele abraço Ele ia estar lá Para o Nordeste Afora O Newton está aí Gente Pessoal Gente Eu conheci o Newton Eduardo Carvalho Maretti Pessoalmente O Dimas O Juju Zeba O O Mr. Elipso E tantos outros Gente Que a gente De falar De falar no canal Eu não gosto de citar nomes Porque eu vou acabar esquecendo algum Conheci o Marcão da Caneca Conheci o Alexandre Do Boné Dono da Samambaia Se eu não me engano Ele apetou para o Samambaia Não desse lado do quarto dele Então Gente O Dimas É impagável O Dimas Sabe aquele amigão seu? Aquele amigão Gente boa toda a vida Aquele amigão Sem tempo ruim Pois é Esse é o Dimas Ele é um amigão Cara você chega perto dele Você vê aquele amigão Eu cheguei perto dele Fiquei olhando assim Cara Esse cara é massa demais Sabe como fica curtindo Cara Você fica admirando Sensacional Dimas Gente Sensacional Fiquei na casa do Dimas Fui recebido lá Vocês viram Fez aquela receita Lá do cupim A molho madeira Essa receita aqui Que coisa né Que ironia Ele tirando onda Falando assim Então Põe vídeo de raios Nesse canal Faz o seguinte Coloca um vídeo de receita E justamente ele Fez a receita Então Eu já falei para ele também Falei Dimas Se eu só vou voltar Na sua casa Você vê aqui na minha Agora ele tem que vir Aqui visitar a oficina E visitar lá em casa Beleza? Então gente Esse encontro Foi sensacional Eu vou falar assim Até para você Que não foi Ficar arrependido Tirando o Zé Galego Que teve uma emergência De saúde O resto que não foi Por causa da chuva Por causa do tempo Por causa disso Por causa daqui do outro Olha Sensacional Inclusive O encontro Foi tão Por isso que eu quero Ficar mais tempo lá Porque a gente estava Na padaria real Chegou dois inscritos lá Que eles chegaram no local Tinha acabado Me ligaram Eu falei Não, já estamos na real Eles foram lá E trocaram uma ideia ali Porque eles acharam Que o encontro Vai ser mais tempo Vamos fazer um próximo Até de tarde Beleza? Reinaldo Soares Boa palavra de expressão Netão A palavra de Deus Diz desde a criação Que diz que criar teu filho No caminho do Senhor Que até quando ele cresça Não desvie nem para a direita Nem para a esquerda Que fique firme Na presença do Senhor Para sempre Por isso que a família É a base de tudo Principalmente quando Deve estar no caminho do Senhor Amém O Reinaldo falou isso No dirigindo e filosofando Se você é novo No nosso canal Saiba que nós temos aqui Uma série chamada Dirigindo e filosofando Onde eu troco ideia com vocês A nível filosófico Evangelístico Espiritual E esse é o terceiro Nós estamos no sexto Ou no sétimo já Essa playlist aqui E aí ele citou Provérbios que dizem assim Ensina o caminho Que a criança deve andar Que até quando for velho Não se desviará dele Então gente Você tem que ensinar o seu filho O caminho certo Da honestidade Da bondade Da espiritualidade De ser cristão Entendeu? Se o seu filho é homem Você tem que ensinar ele a ser homem Se ele é mulher Se nascer mulher Não tem esse negócio De que deixa crescer Esparmada E vira o que quiser Isso não existe Isso é loucura Isso é loucura Pelo amor de Deus Essa 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 ideologia de gênero Isso é loucura Procura aí O A história do Do menino David Brenner aí Vocês vão ficar estarecidos Esse vídeo aqui ó Desse pastor Pastor Rodrigo Mocelin Assiste esse vídeo aqui Sobre a história De De criar contra Contra O sexo biológico Assiste essa história aí Então você tem que ensinar O caminho Que o seu filho deve andar É homem Ensina É menina Ensina Beleza? Rodrigo Steffen Maia Para a Hilux Com 4 quilometragem Aproximadamente 300 mil km Ano 98 Quais ativos de combustível E do óleo do motor Me recomenda ele usar E de quanto em quanto tempo Muito obrigado Rodrigo Nota 10 Sua pergunta O do motor Eu uso na minha Vocês vão ver Na troca de óleo dela Eu uso esse aqui ó B12 Turbo O famoso Não mas ela não é turbo Não tem problema Pode usar esse aqui ó Eu recomendo Pode usar É excelente No motor Esse aqui vai no motor Como ele é de 1 litro Então você substitui 1 litro de óleo de motor Por o B12 Ou seja É 7 litros a troca Você vai colocar 6 de motor Depois 5.8 E mais esse aqui Beleza? E no 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 tanque Você pode colocar esse aqui ó Como ele trata Até 80 litros Você coloca um desse E trata o tanque Então esse aqui Toda tanqueada Esse aqui Toda troca de óleo Beleza? Show de bola Só que aditivo Aditivo Guerreiro Não é pra você usar Com motor velho 300.000 Aditivo você usa Desde sempre Você trata o motor Desde sempre Ele vai ter Vai ser bom Desde sempre Beleza? Que a gente já vê Se quer cuidar um pouco melhor Quando tá com alta quilometragem Mas não necessariamente Coloque desde novo Na minha SW4 2015 2005 Se eu comprar uma SW4 Esse ano A que eu comprar Quero comprar desse modelo Dessa geração 2005 e diante Vamos ver o que vai O que que Deus vai preparar pra mim Que Deus vai me dar ela Vamos dizer assim Deus Não que ele dá de mão beijada Ele vai me dar Vai ajudar a comprar Eu vou botar esse aqui ó B12 Premium nela Vou usar esse aqui Beleza? E aquele power diesel no tanque também O lúdico Tiro lúdico Deve ser o Tiro lúdico Lúdico é uma coisa de jogos Assim coisa legal Tiro Vamos chamar ele de 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 Lu Tiro lúdico Vamos usar de Lu Lu Amigão A minha está sem Ligaram direto O seu filtro Isso pode dar algum problema grave Ou usar até chegar no novo Pode ter sido usado sem Pode ter algum problema Desgatamento do motor Obrigado Ô Lu Esse sensor Ele limpa O ar Que aciona A Uma Celonóide lá da turbina Ele faz essa limpeza Pro ar que vem da turbina Não passar óleo Então não vai ingredir O motor Não é isso que vai acontecer Mas vai prejudicar O funcionamento da turbina Não pode ficar assim Coloca o novo E boa Mas não vai ser por causa dele Que vai dar problema no motor Vai dar problema no gerenciamento Da turbina Beleza? Por isso que a gente chama ele aqui De filtro de turbina Então Pode andar Já que está andando Pede um novo Mais rápido possível E troca Beleza? Guerreiros E para a gente encerrar Com chave de ouro Cravejada de diamantes Banhada em platina Com o segredo Em vibranium Olha que chave valiosa é essa Sabe quem vai encerrar O primeiro do ano Ele mesmo W.William987 Por que eu estou falando assim? Conheci o W.William987 Ao vivo e a cores Esta semana Ele trouxe A Pajero da Car dele Para fazer Descarbonização E troca do óleo do câmbio Esta semana Nos conhecemos Ele mora em Cuiabá Eu achei que ele morava no Pará Ele mora em Cuiabá Gente Sensacional Ele chegou Olha o escrito está aí E eu estava Eu tinha acabado de chegar também Eu cheguei na segunda-feira Voltei a trabalhar na segunda E ele veio na terça Meio na quarta Vem essa semana E eu estava lá dentro Arrumando umas coisas Uns acertos Uns negócios Falando com os fornecedores Ajeitando E ele chegou Eu falei Já vou lá Já vou lá Aí ele falou É o William o nome dele Só que ele falou William Eu não liguei o nome com a pessoa William né Aí ele veio Conversamos Conversamos e tal E depois ele falou assim Não eu sou o W.William987 Falei o que? Toca aqui cara Aí Como ele sempre Tradicionalmente ele encerrava os vídeos com as perguntas Né Ele vai encerrar isso aqui ó Top Fazendo mais amigos É disso que o mundo está precisando Não chega a ser uma pergunta Mas é um comentário muito lindo Em relação ao nosso encontro Lá Que a gente fez amigos gente Olha só o que esse canal proporcionou Proporcionou uma amizade O Dimas Com o Jujuseba Com todos os inscritos Como eu falei pra vocês Até Estou até meio repetitivo né O Dimas O Miguel e a Garbosa Estavam sendo mais procurados Do que eu O pessoal queria procurar mais eles Do que eu Pra tirar foto E conversar E conhecer Então gente Fazendo amigos Nossa Esse encontro foi muito bom O Zé Galego que deu a ideia Não pôde ir Mas valeu a ideia Zé Galego Você estava lá É De forma moral Espiritual Você estava lá junto conosco Afinal de contas A ideia foi sua Beleza? Certamente que sim Pra você ter uma ideia O W87 Fez uma pergunta uma vez Tão legal Tão legal Que eu fiz um vídeo Respondendo Eu fiz um Na época Eu chamava de drops Hoje é cortes né A gente foi mudando Na época era drops Eu fiz drops do BDA E ele perguntou assim ó Vou até ler a pergunta aqui Ele perguntou assim ó BDM top Olha só da época Que ele que segue a gente Da época que era BDM hein Vocês vão ver isso no vídeo Da caminhonete dele BDM top das galáxias Queria aproveitar Pra te fazer uma pergunta Essas turbinas da Relux Não tá retífica O fluido de freio Circula no sistema Ou fica só no reservatório Aí essa segunda parte O fluido de freio Fica no Circula no sistema Ou fica no reservatório Eu fiz um recorte Um corte E respondi só ela Da época lá Deixa eu ver onde eu respondi Ó Era ali na No balcão ali ó Ele abre E aí a Foda tá aqui em cima Era ali no No balcão do café ali Eu respondi a pergunta Tem esse vídeo aqui ó Esse vídeo aqui ó O 279 Ele fez essa pergunta Interessantíssima E eu fiz um Respondendo só ela Só ela Beleza? Então guerreiros Com a pergunta Do William W987 A gente encerra O primeiro Pergunte ao mecânico Pergunte ao mecânico Netão Do ano Gente Muito obrigado Ano novo começando Vocês viram aí né Mostrei a oficina nova Pra vocês aí O piso novo Tudo Certinho Show de bola Não é mesmo? Show de bola Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Olha só Deixa eu dar uma volta ó Aqui tá As canecas né Ali a pergunta Como é que eu respondo ó Eu tiro os prints né E vou passando pra frente ó Tá vendo? Vou passando pra frente Pra trás E aí Depois eu pego esses prints aqui E coloco no vídeo Olha aí O piso novo Olha a oficina Aí o Dimas fica falando ó Hilux Tá aqui Hilux Aqui Corolla Aqui Esse W4 Aqui E a Charmosa aqui Charmosa tá acabando de acabar Olha só Deixa eu mostrar pra vocês aqui É mesmo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Até pro Braga dar uma olhada Olha a Charmosa aí ó Ó Fizemos um parabára pra ela Tá aqui do jeito Olha Tudo certinho bonitinho Cadê o parabára traseiro Que o Flash Negri fez Tá pronta Tá 90 A Charmosa está 99% pronta Falta agora só Lavar Lavar pra entregar Viu Braga Essa semana você pega ela Cadê a gente O traseiro Oi O parabára traseiro Tá na sua Tá pintando ali Eu queria mostrar pra vocês Gente O detalhe Flash Negri Além de tudo É um artista plástico Deixa eu mostrar pra vocês Que vídeo sabadão Tem que ser assim Cheio de coisa Não é não Olha o piso aí Fala isso Olha o piso Guerreiros Ficou chique Não ficou esse piso Olha só Ficou até melhor pra trabalhar Não ficou pene Cadê o parabára O Flash Negri Invernizou? Você invernizou? Meu Deus do céu Cadê ele? Deixa eu mostrar no vídeo aqui Tá lá na sala de justiça Enquanto isso Na sala de justiça Guerreiros Olha aí Braga Olha aí Parabarro da Garbosa Feito aqui Na Águia Auto Mecânica 4x4 Inclusive Esse 4WD Aqui Por isso que eu falei pra vocês Que o Flash Negri Virou artista plástico Tá vendo? Olha aí o 4WD Que ele fez Gostou aí Invernizado Tá secando aí Pra ir pra caminhonete Só tá faltando isso aí agora Só falta isso aí Beleza guerreiros Na sala de justiça Tava ali Então Eu desço a geralzona Pra vocês aqui Pra vocês ficarem a par Mexendo nesse santanão aí De cliente nosso Do pai do nosso cliente Aqui na frente Deixa eu mostrar pra vocês Bandeirantes Na fila A Hilux ali tá pronta A Garbosa Não lavei a Garbosa ainda Não fiz a revisão pós compra Só vou fazer Só vou lavar Depois que fizer a revisão Pós compra não Revisão pós viagem S10 Outra D20 Outra S10 Mas já estão tudo Pronto de serviço Não deu pra gravar Enfim Beleza guerreiros? Então Desta maneira Nós encerramos Mais um BDA O seu canal De caminhonetes Classe A Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Lhe abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.